Se você está escolhendo a pasta térmica para o seu computador e está na dúvida porque tem muitas opções e muitos preços, a verdade é que tem muitas opções e tem muitos preços. Mas você não precisa se preocupar tanto assim, não. Esse aqui não é o componente que vai ser mais determinante para o arrefecimento, para a redução do aquecimento dos seus componentes. Algo mais relevante é, na qualidade da pasta térmica, a sua durabilidade. Então várias pastas vão entregar um resultado não tão diferente ali no fim da condutividade térmica, mas você deve comprar uma pasta térmica de boa qualidade, principalmente para você fazer a aplicação e ficar vários anos sem ter que abrir e fazer a troca. A pasta vai manter por muito tempo a sua viscosidade e a sua condutividade, sem a necessidade de você ir lá e reaplicar de novo. E os preços variam muito, vocês conseguem ver isso aqui embaixo no botão do YouTube Shopping. É só apertar ali que vai subir algumas opções que a gente separou para vocês, para verem como varia bastante em termos de qualidade e de custo essa pasta térmica, mas não se preocupe tanto assim, ela não é o que vai determinar a performance do seu PC.